Opa, antes de começar o vídeo aqui né, vamos falar da nossa antena hoje, penetra, aí tem uma, vou explicar a antena como que ela é né, a construção, e depois vamos ter um vídeo aí de alguns amigos radioamadores já operando ela aí, tá bom, no caso aí nosso amigo aí o PU2 UTX, é Papa Uniforme 2 Uniforme Tango X-Ray, muito obrigado aí Alberto, ele fez umas chamadas de HT, depois passou para a Rádio Móvel aí, tá bom, só que ele tá numa zona de buraco aí, mas ainda bem que tá chegando bem aí. Valeu aí, um abraço e bom vídeo para todo mundo aí, vai ter explicação da antena, depois umas chamadas de rádio aí, abraço para todo mundo aí. Olá, bem-vindos ao canal aqui, muito obrigado por seguir nosso canal aqui, deixe seus comentários aí, de onde você ouve a gente aí, vê os nossos vídeos, e que rádio que opera aqui. Temos uma antena aqui que suporta até 200 watts, né, uma antena dual band, é um efeito guarda-chuva, meu conector aqui ó, e ela tem próximo de 90 centímetros, é uma antena dual band, tecnologia nossa aqui né, ela se chama penetra, porque penetra em qualquer lugar, recebe sinal de qualquer lugar. Esse cabo aqui a gente tá ligando ele no HT aqui também, pra fazer um teste né, um HT com 1 watt, então a antena aqui ó, cano de PVC, tecnologia nossa, dual band tá, vai com suporte de aço aqui ó, de aço zincado, base de alumínio, e vai adaptado aqui pra você ligar num aço de TV ó, aí você coloca a altura que você quiser, estamos aqui baixo, mas o terreno é alto aqui né, aqui é o lado de diadema aqui, represa Billings, e esse cabo aqui tá com cabo de 20 metros né, tá aqui ó, ligado num rádio aqui ó, 9R Plus, com 1 watt, hein, a gente vai ver aqui a potência ó, TX Power ó, 1 watt, Aceitei né ó, 1 watt, dou um exit, e tô acionando duas repetidoras com 1 watt, aqui tem um outro HT ó, esse aqui é o 9R Plus, ligado na nossa antena aqui também, dual band tá, pra você ter ideia de onde eu tô aqui, ele tá com 10 watts, você não consegue acionar a repetidora, esse tá com 1 watt, vamos ver hein ó, Vou apertar o PDT na primeira repetidora sem subtom ó, Conectou ó, tá vendo ó, Esse aqui é um rádio tipo pai de santo, ele recebe mais um, aciona a repetidora pela distância, E aqui vamos tocar de frequência ó, se eu trocar outra repetidora ó, essa tá com subtom né, já foi gravado ó, E ele também recebe ó, Talvez se tivesse um terreno mais alto, eu consiga acionar a repetidora, E essa repetidora debaixo da Rancho da Amizade, ele até aciona aqui, combate daqui da região, Mas a outra aqui, não sei onde ela está, sem chance, tá bom? Ó, aciona novamente, E ó, Vou sair dela aqui agora, E o pessoal começa a me xingar aqui, Muito legal né, então, se você precisa de uma antena Dual Band, temos duas versões tá, Temos a prova de ligar diretamente no HT aqui, e temos nossas versões para uso fixo, Aliás, na verdade são quatro versões de antenas tá, Essa tá ligada a nossa antena nova Penetra, Que é essa daqui ó, A gente vende bastante, tem outra mais compacta aqui, Que é uma Dual Band também, Mas aí é outro vídeo, outra história, Somos uma empresa de engenharia, Projeto 100% nacional aqui tá ó, Também com protetor de água aqui, Ela vai com a haste aqui para completar a Dual Band, Ela responde VHF e OHF, Um abraço e muito obrigado hein, Estamos juntos aí, valeu! Positivo companheiro, boa noite, um abraço, Sem caia pela oportunidade, Por aqui é Papo Uniforme 2, Uniforme Tango XZ, No QRI Alberto, Eu quero base portátil aqui, Por Osasco, em São Paulo, Fazendo um teste de equipamento aqui de antena, Uma antena projetada pelo meu amigo engenheiro de telecomunicações expedito da Sergtec, Estava ouvindo vocês aqui, Tomei a liberdade de adentrar, Para verificar aí o funcionamento da antena, Ok? P2 Mike e Oscar Mike, P2 Uniforme Tango XZ, blindagem clicando o D surpassi, Eito, intraprendente furtas, Coltas, Eму e iPad, ... Estão adentro controlando, 大풍 feelo, Para quatro dias de зар ao Internet, Poloie-Valку Dressafone, Comando também, As do turno planenta, B1 aqui na Europa, lever baixo novo e Tango, efeira relações, Agora, Omosasco, Ac никто inexperito, É Georgi segunda, Comando também, É uma antena base, né? Essa é a base aí Eu tô operando o portátil Tô com o HTV aqui, 16 canais da Balfin Tá com 3 watts Eu tô acionando a repetidora de gás Que tá linkada aí com vocês, com a cantaria Tá bom? Eu vou deixar lá com o César pra te cumprimentar Ok, positivo Obrigado Meu Deus, Mike e Oscar Mike Boa noite pra vocês dois Obrigado pela atenção Agora voltei pra Voltei para o base aqui Ver se melhorou O base já dá Já dá uma potência maior, né? Você tá em Osasco Osasco com relação a Catareira Eu acho que a traca passa aí, né? Você recebe ela com o sinal cheio aí Qual potência você tá usando aí? Quatro Yenti Tô Quilo Quatro Eco Repeater Positivo P2 Mike Mike P2 UTX Agora eu tô operando com 15 watts Tá? Anteriormente eu tava operando com a potência do HT Eu acho que a gente já tá dando uns 3, 4 watts, né? Tá bom? Acho que agora fica mais presente o áudio aí pra vocês, né? Ok? Tô operando com uma antena Ela se chama Um projeto novo Do meu amigo expedito Da SergTech É uma empresa nacional Meu amigo tem 11 anos de experiência E projetou essa antena Baseada nas antenas Norte-americanas Chamadas Céu Wave Mantendo a especial Aqui A gente tá fazendo Os primeiros testes aí Primeira mão Positivo P2 Mike Oscar Mike P2 UTX Ok? Ok TKS O uniforme 2 O uniforme tem um xingu de retorno Primeiramente também agradecendo aos mantenedores A oportunidade de manter aí a Essa belíssima repetitora Chega muito forte aqui pra mim É... Eu me encontro aqui numa localidade De baixa altitude aqui em Osasco Mas muito satisfeito O HL tem me trazido Grandes alegrias aí de volta, né? Voltando no rádio também Depois de muitos anos E aí Tava em busca Pensando o sistema irradiante E aí veio a proposta Desse meu amigo Que é meu amigo pessoal também E eu achei muito interessante Assim a questão da Do desenvolvimento de um produto Genuinamente nacional Com alta tecnologia, né? Com empenho, pesquisa Desenvolvimento, análise, né? Ele é muito criterioso Com a pesquisa Com a análise do produto, né? Ela é uma antena toda blindada Não entra água Pequena Fácil de instalar Ele fez uma tiragem Que já esgotou Então vale a pena Eu acho que tudo que é bom Tem que ser falado, né? Ainda mais pro nosso hobby Ainda mais Nesses tempos, né? Que a indústria nacional Tem que ser valorizada Eu acho que Tudo que é bom Deve ser falado, né? Ok? P2 Mike Oscar Mike A palavra P2 UTX Boa noite, amigos Papo Uniforme 2 Oscar Quebec Delta Me copiam? Positivo P2 Oscar Quebec Delta Boa noite P2 UTX Boas companhias aí, ok? Só despedir Obrigado você, César Obrigado você, Maurício Pela contestação É um prazer Falar com vocês Também estou de volta No rádio Depois de muitos anos Fico muito em escuta Porque trabalho bastante aqui Mas De vez em quando Voltei a Adentrar Depois que instalei A antena nova aqui Melhor ainda Ok? Só receber P2 Oscar Quebeque Delta A palavra P2 UTX Tem bastante coisa Aqui Analisador aqui Sitemaster Aqui Do cabo Da RG58 Tem bastante coisinha Aqui Para fuçar Aqui A antena nova Do meu nível Engenheiro Doutor Expedito Da SergTech O modelo da antena É a Pnet Vamos ver como é que eu transfero o áudio O Papa Unifog 2 O Unifog Está chegando Humberto Bairro Humberto Bairro Osasco Vamos ver se o autor da antena consegue meu nível Ok? Deve estar no ponto bom né rapaz Tem amigo aí de Bauru que não consegue atracar a garça viu Mesmo com a antena de alto ganho Você está aí com uma Qual que é a antena que você repostou Qual que é a antena que você está aí ou O que é? Agora O que você está aí? O que você está aí ? O que eu estou aí ? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL